Nossa, se vocês não souberem de que marca que é essa logo, desculpa meninas, mas desistam de ser patricinhas. Olá, Ash Lars! What's up, losers? Como você já sabe, meu nome é Ash, eu tenho 15 anos e sou a garota mais popular. Sim, minhas aulas recomeçaram! O Gabriel caiu na minha classe, a Sally também, a Ellie não, mas o meu pai já vai resolver isso. E meninas, entraram várias patricinhas novas na escola e eu tô sabendo que semana que vem vai entrar uma garota que vem de Amsterdã e parece que ela é super, hiper, mega patricinha porque a tia dela, sei lá, é princesa, rainha, sei lá do que, da Holanda. Eu tô so, so excited e bem curiosa pra conhecer essa patricinha. E falando em patricinha, o artigo 38 do manual da patricinha é muito claro quando diz que toda patricinha adora moda e sabe o nome das marcas e dos estilistas mais famosos. Por isso, meninas, hoje eu vou fazer... Meu cabelo tá bem embarazado, uma patricinha, né? É que eu tava jogando rindo de bom. Hoje eu vou fazer um teste, sim, um teste, pra ver se vocês, Ashlers, estão prontas pra serem patricinhas perfeitas, se vocês entendem de moda, se vocês gostam de moda, de estilistas, sabem até um pouco sobre eles. Se corre agora, pega lápis e papel, porque eu vou mostrar 10 logos. Eu nunca sei se é o logo ou a logo. Meu pai fala que é a logo, mas acho estranho falar a logo. 10 logos das marcas dos estilistas mais famosos, mais chiques, assim, mais estilosos, mais de patricinha. Ah, e claro que eu escolhi logos que não tem o nome da marca no próprio logo, né? Tipo, a Aeropostale. Contem aqui embaixo quantas vocês acertaram. Mas, please, meninas, não vai colocar aqui embaixo todas as respostas, senão a pessoa não vai assistir o vídeo, já lê antes. Ou se você estiver assistindo esse vídeo, não lê os comentários ainda, caso alguém tenha colocado as respostas, pra não perder a graça, né? O legal dos desafios é você se desafiar e não você acertar, fingir que acertou, sei lá. Let's go! Vou começar com umas marcas bem, bem, bem fáceis. E aí vai ficando um pouquinho mais difícil, mas nada que uma patricinha não saiba, ok? O primeiro logo é esse aqui. É uma marca que eu não tenho tanta coisa, não uso tanto. Eu tenho só, acho que, três bolsas, duas mochilas, um squeeze, uma necessária. Mas, assim, eu não gosto tanto dos calçados dessa marca, geralmente eles me apertam. Mas é gosto. E é isso, ela é muito famosa, ela patrocina muitas coisas, geralmente coisas de esporte. Anotaram aí? Então, se você, Ashler, respondeu Nike, você acertou. Muito fácil, OMG. Ainda muito fácil e nesse estilo mais esportivo. Uma marca onde praticamente todos os meus tênis são dela, que eu gosto muito. Que quando eu vou pra Buenos Aires eu compro muito, porque lá é muito barato. Que é essa aqui. Que logo é esse? De que marca? Anotem aí. E se você respondeu Adidas, você fez mais um ponto e já tem dois pontos. Vai anotando quantos pontos você fez pra depois colocar aqui embaixo. Próximo logo de marca é mais de tiozão, assim, meu pai sempre usa. Mas eu tenho um moletom, tenho algumas... Ah, não vou falar senão vai ajudar muito. De que marca é esse logo ou essa logo aqui? Se você respondeu Ralph Lauren, você acertou. Próxima marca, e essa é o estilista So So Famous. Eu falei dela no meu último vídeo. Se você respondeu Gucci, você acertou. Gucci. Oh my gosh, eu adoro essa marca que eu vou mostrar agora. Eu tenho algumas coisas dela, mas principalmente bolsas de festa. A Cléo, esposa super jovem do meu pai, usa o perfume dessa marca. E aí, meninas, esse logo é bem famoso. Se você escreveu Chanel, acertou. Próxima marca. Pra mim, um garoto que se veste bem. Não importa se ele é mais estilo playboyzinho, mais estilo maloqueiro, mais estilo social. Mas ele tem que ter algumas roupinhas dessa marca, pelo menos pras festas. Que é... E aí? Estão sabendo? É bem famosa. Tenho certeza que vocês já viram esse logo em algum lugar. Se você respondeu em pó, o Armani. Yeeey! Você acertou de novo. Ou não, de novo, sei lá. Próxima marca. Juro, meninas. A Cléo, que é esposa super jovem do meu pai, tem essa loja inteira no closet dela. Juro. E é... L... V... Louis Vuitton, of course. Se você colocou Louis Vuitton, mais um ponto. A próxima marca é... Já viram ela no shopping? Sua mãe deve gostar. A gente nem tanto. Embora outro dia eu vi uma bermudinha bonitinha. Se você respondeu Duda Lina, você acertou. A penúltima marca, eu não vou colocar a logo, sei lá, logo dela. Porque não é isso que deixou ela mais famosa. Uma Patricinha, que realmente é a Patricinha, que entende de moda, de estilistas e tal. Sabe que o que deixou essa marca mais famosa foi uma estampa. Que é só dela. E essa estampa é... Sabem o nome dessa marca? Essa estampa, meninas, é um legítimo Burberry. A minha mãe tem bolsa, tem terno, tem sobretudo. Não é tanto pra nossa idade, mas logo mais eu vou ter os meus Burberry também. E pra terminar o nosso teste, aquele logo que é o mais glamuroso, o mais chique. A marca que já tem palácios e filmes e séries. Escrevam aí qual é o nome desse estilista aqui. Nossa, agora que eu tô pensando que ficou faltando várias marcas, né? Vou ter que fazer um 2 desse. Coloca aqui embaixo que vocês vão querer um... Parte 2. Esse último logo é do meu estilista favorito, o... Versace! Sim, meninas! Esse é o logo do Versace. Que foi assassinado, depois a dona Tela, irmã dele, que tomou meio que conta dos negócios. E se você é uma patricinha, vale muito a pena estudar sobre esses estilistas, essas marcas, esses logos. As cores, as estampas, os tecidos. Porque patricinhas amam moda e gostam de se vestir sempre lindas e maravilhosas. Quando o dinheiro da sua mesada dá, né? Porque às vezes seu pai fica sem aumentar a sua mesada por mais de um ano. Ai! E aí, espero que tenham gostado desse teste. Tô muito ansiosa pra saber se foi fácil, se foi difícil. Se vocês querem ser patricinhas, se vocês querem mais testes iguais a esse. Comentem bastante aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo. Ajudem o canal a crescer cada vez mais. Porque quando chegar em 500 mil, oh my gosh, tem uma surpresa muito, muito incrível pra vocês. Me sigam em todas as redes sociais. Sigam a Laura também. E os que esses de hoje vão pras minhas amigas do TikTok. Segunda vai ter Monday. Tchau, tchau. Tchau, tchau.